E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o canal Somatize, eu sou a professora Edna, e hoje a gente vai falar de notação científica. Qual desses números aqui é o menor? Todos estão colocados, não digo em notação científica, né, porque esses aqui não estão, mas em potências de 10, esses dois estão. Em potências de 10, como que eu vou saber qual o número menor? O ideal é tirar dessa potência de 10, tá? Ou então colocar na mesma potência de 10, mas vai dar mais trabalho. Então, eu vou tirar todos esses 10, eu vou escrever o número sem esses vezes 10 elevado a alguma coisa, porque aí vai ficar nítido qual é o número menor. Quer ver? Vem ver comigo, olha. Primeiro, 0,2 vezes 10 elevado a 5. Isso é a mesma coisa que 0,2 vezes 10 elevado a 5 é 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, é só pegar o número 1 e colocar 5 zeros, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 100 mil. Então, é 0,2 vezes 100 mil. O que vai me dar? Multiplicar um número por 100 mil é andar com a vírgula 5 casas. Então, eu já podia ter feito isso direto. Andar com essa vírgula aumentando o número 5 casas. Então, eu tenho aqui, ó. 0,2, ó. Vou colocar mais zeros pra conseguir fazer isso. Quer ver? Vai ficar assim, ó. Tava aqui a vírgula. Então, ó. Tava aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu número, ó. Posso tirar esse zero que ficou ao final e o zero do começo também, né? O número não vai ter vírgula. Vai ser isso aqui, ó. 20 mil. Esse é o primeiro número. 20 mil. Certo? Agora, vamos para o segundo. O segundo número é vezes 10 elevado a menos 5. Então, eu já vou direto. Já vou fazer essa andada com a vírgula, tá? Quando tá elevado a menos 5, quer dizer que eu vou diminuir o número. Eu vou andar 5 casas também, como eu fiz aqui em cima. Só que eu vou diminuir o número. Então, vai ficar assim, ó. Quer ver? Vou colocar alguns zeros aqui. E 27. Ó. Tava aqui, ó. 2,7. Eu tenho que andar 5 casas pra esquerda, diminuindo o número, porque o expoente é negativo. Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloquei um zero a mais. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 0,000027. É isso, ó. 1, 2, 3, 4, 27. 0,000027. Entenderam como é que a gente vai fazer? A mesma coisa eu vou fazer com o de baixo, ó. Tá elevado a menos 6. Eu vou andar 6 casas pra esquerda, diminuindo o número. Então, nós vamos ter, ó. Vou colocar aqui alguns zeros pra me ajudar. 8, 3. Então, ó. A vírgula tava aqui, ó. Vou andar 6 casas. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso número é 0,0000083. Então, percebam que comparado esse número com esse, o de baixo é o menor. Percebem? Ó. Até coloquei na mesma posição. Ele tem uma casinha de zeros a mais. Enquanto esse aqui, ó. É 2. Esse aqui é 0. Então, esse número aqui, ó. Vai ser o nosso número menor. Por quê? Esse aqui, ó. Vezes 10 ao quadrado. É como se fosse, ó. 0,1 vezes. Quem é 10 ao quadrado? 100. Então, eu ando duas casas pra direita. Aumentando o número. Então, ó. Como se fosse aqui, ó. A vírgula tá aqui, ó. Vou pular duas casas. Uma, duas. Então, nosso número vai ficar quem? Olha lá. 10, né? Não precisa do zero depois da vírgula. Então, esse terceiro, esse quarto número, vai ser o número 10. Então, repare o seguinte. A gente tem 20.000, 10, 0, 0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 83. Então, o nosso número menor é a letra C. Que é o número o quê? 8,3 vezes 10 elevado a menos 6. Tá ok? Entenderam como é que vocês têm que pensar nesse tipo de questão? Eu espero que sim. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Porque isso ajuda muita gente a continuar aqui, tá bom? Beijo.